Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3 No episódio passado nós conseguimos um carinha muito peculiar aqui pra nossa equipe Que eu quero colocar ele aqui como ativo já no lugar da Humpty Jumpty É... sem nada pessoal, Humpty Jumpty mais... Oh shit, meu computador morreu Mas... É... já deu o que você tinha que dar, é hora do Original entrar em ação Eu ainda não coloquei... meu Deus, como é que coloca ele? Esqueci Eu acho que eu preciso ir pra um ponto de save, então... Uiii... Eu ainda não pintei ele, então... Eu tô literalmente gravando isso daqui seguido, então... É... Eventualmente eu vou pintá-lo, vocês vão ver Mas por enquanto vamos apenas focar no nosso objetivo que agora é colocar cartazes por aí Por todo canto de Springdale Pra chamar mais gente para a nossa agência de detetives Então, ok, vamos lá Humpty Jumpty Não é nada pessoal, mais uma vez, não me olha com essa cara Vamos colocar o Original em seu lugar E se eu puder trazer ele aqui pra linha de frente, eu colocaria ele no lugar do Twitter Então, Twitter, você já deu o que tinha que dar, você já brilhou bastante Agora fica ele atrás descansando enquanto os nossos Yo-Kais brilham O Original talvez não brilhe tanto porque ele é nível 1 Mas a gente vai upar ele com o tempo, não se preocupem Eu gosto muito de como os Yo-Kais upam nesse jogo Yo-Kai Watch 1, 2, 3, enfim É sempre bem linear e ajuda Quando o Yo-Kai tá muito atrás Então, não tem como Opa, pera, com você mesmo que eu quero falar Olá 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 Por favor, sente-se Ah, ok Muito obrigada Por que eu traduzi thank you? Acho que todo mundo conhece thank you É a palavra mais conhecida no mundo Ok, então Como eu posso ajudá-la hoje? Eu quero colocar esses posters por todo lugar da minha agência de detetives Hum, posso ver eles primeiro? Ok Claro E um poster aparece no meio do nada Oh, você fez um bom trabalho nesses posters Uma agência de detetives, hã? Então, hum Você é uma detetive, certo? Oh, yeah Pode apostar Uma criança detetive, hã? E se me lembra de quando eu era jovem? Ah, que madre Eu sempre costumava brincar de detetive no jardim de infância Ok Só mais uma coisa Eu só preciso que você assine aqui e estaremos concluídos Ok, muito obrigada Ei, hum Boa sorte com as suas investigações, garota Ele não botou nenhuma fé na nossa agência Ok, agora podemos espalhar alguns posters por aí Bem, hum Pra onde nós devemos ir primeiro, então? Hahaha Nós vamos ter que encontrar os lugares certos Então Nós temos cinco posters para colocar Ah, não são muitos posters É, bem Eu não tive muito tempo Então Nós só precisamos encontrar os lugares certos onde muita gente passa E eu marquei eles todos no mapa Ah, isso, hein Ele, bom trabalho Certo Eu ganhei um item, não tá no mapa do jogo? Então nós podemos seguir esse mapa e colocar nas paredes Só vamos tomar cuidado com eles, ok? Eles levaram muito tempo pra fazer É legal que ela não imprimiu ou tirou xerax Ela só fez cinco posters Que fofo, cara Ok É, definitivamente Não aparece no mapa Do jogo Eu tenho que... Será que eu não ativei? Ahn Calma lá Essa daqui Não Não, não dá pra ativar Eu tenho que literalmente seguir o mapa do jogo Que o jogo me deu, quer dizer O mapa item Uau Tá legal, então É... Pra onde vamos, Sapien? Eu tô em Uptown Springdale Eu posso ir para qualquer um desses lados que tem em todos os cantos Menos em Uptown Springdale É sério isso? Tudo bem A gente vai dar uma volta Enorme nesse mapa E eu acho que eu não sei se eu quero que vocês vejam isso ou não acontecendo Mas... Deve estar aqui em algum lugar o mapa Ahn... Bem aqui Ok Floor Road Hot Spring Shrine Na estação E também no museu Na rua dos mercadores, né? Que eu digo E... Nas Águas Termais Ok Nós vamos dar uma volta enorme pro Springdale Mas nós vamos conseguir Então... Ao menos se eu tivesse Pelo menos uma bicicleta Harley, você tava ali pro Camerhado Não tava? Eu sei Eu tava distraída O Sep Desculpa Eu só queria uma bicicleta Harley, vamos conseguir uma pra você Quando? Em breve Quando? Em breve Eu não sei ainda Para de perguntar Meu Deus, cara Eu vou ter que dar uma volta na cidade inteira A pé Ok Pera, uma mensagem? Ahn... Será que é do que, Net? Tô curioso agora Ahn... Não, é só você Você não é muito importante Eu adoro você, mas... Eu mal criador do jogo Deve estar aqui em algum lugar Engraçado que não tem ponto no mapa Mostrando onde está Ahn... Talvez seja com você Olá Ahn... Esse é aquele cara suspeito de novo Eu não sou suspeito Eu estava esperando vocês virem Esse cara estava... Esperando por a gente Parece que... Ele não é um cara comum Ei, cara misterioso e suspeito Que horas são? Vocês não querem ir para lá? No mundo, Yokai? Mundo Yokai? Ahn... O que que é o mundo Yokai? O mundo Yokai que ele está falando É onde os Yokais vivem, Hayley Isso é meio óbvio Ahn... O que? Eu estou muito interessada em ir lá Ahn... Que mistérios ela nos guarda? Ahn... Ahn... Não tem nada aí Ele... É só uma árvore comum Ohn... Olha mais de perto Ota... Aqui Vocês lembram quando ele peidou em Yokai Watch 2? Ah... O que que é isso? Agora é só usar a chave? Meu Deus... Pera... A Hayley vai realmente para o mundo Yokai? O mesmo mundo Yokai? Olá... Olá... Sejam bem-vindos ao elevador Yokai Mano... Nós vamos mesmo para o mundo Yokai Igual ao Nate Que legal Então isso explica por que que essa árvore era especial para as pessoas Ahn... Agora você pode usar esse elevatório Quanto quiser Enfim Tá com você aí Se vira Que demais Aí vou eu Não... Pera Ah cara Próxima parada O mundo Yokai Eu só queria pôr alguns posters Nós realmente fomos Caramba cara Eu não acredito Realmente estamos no mundo Yokai E ele mudou um pouquinho Desde a última vez que a gente veio com o Nate Bem-vindo ao mundo Yokai Eu não sei por que que eu fiz essa voz para ela Eu não me lembro da voz original que eu fazia para o Yokai Watch 1 e 2 Mas enfim Aí vamos nós pessoal Ao mundo Yokai O que que é isso afinal? Tá bem diferente Ah... Onde nós estamos? Isso daqui é uma bela construção Viu uma casa bem maneira até Eu te dei bem assustadora Mas tudo bem Ah Você por aqui O que você tá fazendo aqui cara? Aqui é o restaurante mais chique do mundo Yokai O Ambrosia Pavilion Oh... Parece chique Aqui não era um restaurante antes Pelo que eu me lembre Era a entrada Nós podemos entrar para comer alguma coisa? Sim Yeah Entretanto Apenas aqueles com convite Podem jantar nesse restaurante Se você não tem um Eles não vão deixar você entrar Ah Ua Ua Mas Nossa Exatamente o que eu esperava de um restaurante chique Apenas convidados Ah Eles estão nos desprezando assim Hailey Na verdade Sou eu que decide Quem pode ou não entrar Hum... Você decide Nessas roupas Em um restaurante chique? Eu gostei da sua cara Eu acho que tudo bem você ter alguns convites É sério? Mas eu posso dar apenas um por dia Entendeu? Então sinta-se livre para desfrutar Se você quiser é só vir falar comigo E se você vier Eu te darei um convite Ah... Eu tinha que pegar uns posters E botar no resto da cidade Mas... Por que não? Um convite não mata ninguém, né? Eu quero Não é sempre que a gente tem a oportunidade de jantar Em um restaurante chique, mas Eu tô me perguntando Cadê o resto do mundo yokai? Desde que a gente derrotou o... Eu esqueci o nome dele Mas vocês sabem de que eu tô falando Que é assistir o Yo-Kai Watch 2 Desde que a gente derrotou aquele cara O Yo-Kai Watch World virou Um restaurante? Bem-vindo Sou eu que irei ver se você tem um convite Então, se você tiver Você pode jantar aqui Com a experiência de alta classe O nosso delicioso Sushi Sukiaki É... Bifê Entretanto Antes de você começar Queremos que você salve o jogo Use o convite do Sushi Sukiaki Comece o seu bifê Muito bem Então eu irei trazer o seu primeiro prato Venha O mestre do Sushi Sukiaki Hã? Hã? What the... Hã? 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 Eu vou destruir o seu conceito de comida Hã? Hã? O Atahel é um dinossauro Pequeno e... Gordo Então vamos começar o... Bifê O primeiro item no nosso curso No nosso bifê é... Uma sopa de healing E com creme de experiência Agora, vamos trazer o prato Aqui está o seu prato Por favor Aproveite a fragrância do healing Com... Um pouquinho de experiência Uau Esse parece delicioso Aí vou eu E o HP dos nossos locais melhorou Hã? Isso está delicioso Hã? Tem uma coisa no fundo desse pote Hã? Wait Uma Rolex Piorb? Holy shit Mano Isso é muita sorte Hailey O próximo prato é... Um prato com um nome estranho Que eu não consigo pronunciar Com esse item Você vai ter que batalhar Contra um yokai raro Que o nosso chefe pegou nas montanhas Entretanto Nós vamos decidir Se você vai conseguir batalhar com ele Dependendo do seu nível de habilidade Então Aproveite O prato que eu não sei pronunciar o nome Ok Pode mandar Eu vou ter que batalhar Contra um yokai Agora Vamos trazer o prato Ah É o Melanion Eu vou ter que batalhar Contra ele Ele é o yokai Cara Isso é muito Muito legal Meu Deus Isso daqui é tipo Dá muitas recompensas Uma Rolex Piorb Um Melanion Cara Eu adorei esse jantar Eu posso Farmar isso daqui Todo dia O dia inteiro Eu acho que é isso Que eu vou fazer Se eu abusar Do trick Do relógio Mas eu não sei se a gente mata Meu Deus O original tomou hit kill Ok Embora ele seja nível 1 Eu não sei se a gente consegue lidar com ele de qualquer jeito É A gente não consegue Seppian perdeu toda a vida Só com um hit Ah Isso vai ser muito feio Cara Vamos ver quanto de dano a gente dá Pelo menos com o Blazing Fist Ah E foi Pouco dano Foi um dano Ok Mas Se fosse só o Warmeleon Seria tudo bem A gente conseguiria Dar uma surra nele E se virar nessa batalha Mas como são Como é Um Warmeleon E dois Snakes Ah Não estamos numa boa situação aqui pessoal Então Eu vou apenas aceitar Que eu perdi E passar a minha vez Vou deixar eles derrotarem A gente Droga cara Eu realmente esperava Poder batalhar contra ele Se fosse só ele sozinho Eu queria muito Muito mesmo Ter um Warmeleon É tipo Muito raro Ele arranquear ainda por cima Então Isso mostra um pouco Quanta diferença de força Que a gente tem E também É Da discrepância de nível Nós não estamos nem perto De batalhar contra o Warmeleon Por enquanto Talvez De novo Se fosse só ele Com todos os últimos Dos nossos yokais A gente conseguiria Mas Como não é o caso Nós perdemos Infelizmente Agora nós vamos Para o último prato Pode mandar Mermadona Eu esqueci o seu nome Agora que eu lembrei O último prato Do nosso buffet É o Sushi Sukiaki Fest Agora Vamos preparar o prato Uh Esse é o nosso famoso Sushi Sukiaki Fest É banquete Unifest De festival Mas enfim Isso aqui é um prato Que todos os locais adoram Aproveite Uau É um item Eu queria muito comer isso agora Na vida real E agora completamos o buffet Ei Muito obrigada por vir Esperamos vê-la novamente Pode apostar Que eu vou voltar Daqui a alguns segundos Quando eu resetar O relógio do meu sistema Mas É Calma Eu tenho um episódio Para terminar Eu tenho alguns Pôsteres para colar Então Ai meu Deus Eu nem faço ideia De para onde começar Eu perdi completamente O foco disso Vamos colar alguns posters Por aí pessoal Agora que eu posso Voltar para o mundo humano E Focar no que a gente Tinha que focar Não é Eu só espero que Eu não perca muito mais Tempo desse episódio Talvez eu corte Porque Eu vou ter que andar De um lado para o outro De qualquer jeito Vai ser algo Monótono Não sei se vale a pena mostrar Mas enfim Aqui estamos nós Depois de uma breve viagem No mundo yokai Isso foi demais cara Eu estou adorando Explorar com a Hayley Tudo que o Nate Já explorou O Nate é tipo Uma lenda No mundo yokai Sabe Todo mundo conhece o Nate Todos os yokais do Japão Pelo menos Então Passear por aqui Com a Hayley Em solo Já explorado Pelo Nate Onde todo mundo Conhece ele É uma sensação Engraçada No mínimo É a sensação Do segundo protagonista Eu acho que esse é O melhor nome que eu posso dar Ah É com você Que eu falo Não é Olá Está visitando o templo Eu gostaria de colocar Alguns postos Da minha agência Detetives Para ir Entendo Bem então Por favor Coloque ali Naquele quadro É o melhor lugar Para as pessoas Verem Muito obrigada É um prazer Ajudar E antes de ir Aqui está Uma coisinha Para você Batatas Sério? Ok Eu não entendi Mas muito obrigado Senhor Colocamos O nosso Poster Maravilha Isso é Ótimo Está demais O Sapien Vamos esperar Vamos esperar Que mais clientes Apareçam Depois de verem Isso aí Apenas aguarde Eu tenho certeza Que nós vamos ficar Lantados de pedidas Certo Temos mais lugares Para colocar agora Foi tranquilo Foi fácil esse Vamos ver quais são As outras localizações Mano Marron expor Eu tenho que colocar Eu tenho que colocar Esse no Sapien Agora Meu Deus Nível 26 Cara Eu estou muito feliz Isso é muita experiência Sério Nossa cara 26 A gente pulou muito nível A gente está muito forte Agora com o Sapien Eu só espero poder dar um dano absurdo Nele no Soutimates Quando eu colocar alguns livros Mas De novo Nossa equipe será focada Daqui a alguns capítulos Do jogo Então Apenas aguarde Falta pouco Mas Por enquanto Nós temos alguns postres Para colar Vamos ver Onde exatamente Será nosso próximo Nosso próximo destino No caso Será Nas águas termais Por que não Então Vamos para lá De novo Explorando lugares Que o Nate nunca viu antes Aliás Que o Nate já viu antes Isso vai ser divertido Então pessoal Eu provavelmente Vou cortar E volto com vocês Quando terminarmos isso Finalmente Nós terminamos Eu estou exausto Vamos voltar para casa Agora Pode apostar Minha nossa E eu não sei Por que você está Tão cansada assim O Sapien Eu fiz tanto trabalho Como é que é? Quem foi que te ajudou A encontrar os lugares Para colocar esses postres O dia inteiro Ah Bem Eu já sei marcado eles No mapa Então Ah Hayley Dá um crédito Para o Sapien Bem Eu suponho que você Posso ter me ajudado Assim a colocar eles Nos lugares Pode apostar Eu ajudei Enfim Vamos para casa Ei Por favor Eu não aguento mais Eu andei muito De um lado para o outro Sem uma bicicleta Mas pelo menos Estamos no museu Eu deixei o museu por último Porque já é Empris e Rios É do ladinho da nossa casa Eu sabia que Iamos ter que ir para casa No final das contas Então Vamos lá Ah Tem alguma passagem Por aqui Meu Deus Meu Deus Eu já me arrependi Eu deveria ter saído lá por cima Droga Eu perdi muito tempo aqui Mas tudo bem Aham O que é que eu posso explicar Do que aconteceu Enquanto eu cortei Nada Eu literalmente pus Em todos os lugares Que era para colocar E nada aconteceu Nem cutscene Nem nada Não aconteceu nada Eu tive uma batalha Em Flower Road Na rua dos comerciantes Mas não foi nada demais Foi só uma batalha normal Porque o cara Ele estava espiritado Queria ficar com um pôster Para ele Porta errada E foi só isso A gente batalhou contra o yokai Que espiritou ele Mas agora Estamos exaustos A Hayley e o Sapien Merecem descansar um pouco Então Até amanhã pessoal Bom dia Ok Nós vamos para a Agência Detetives Agora Eu me pergunto Se já tem alguém lá Esperando para fazer um pedido Ei Mana O que você tem feito ultimamente Ah Joshua Ai meu Deus Não é como se eu me importasse Eu Eu espero coisas estranhas De uma malucona Como você Ah É Eu não sei do que você está falando Eu Só estive fora Para ir brincando O que Você costuma Passar todo o seu dia Lendo revistas E mangás Em casa Não é Droga Enfim O que você vai fazer Agora Ah Cuida da sua vida Joshua Por favor Agora Fica aqui E não se atreva A me seguir Seu bebezinho Josh Como já disse Eu não seguiria Uma maluca Como você Além disso Eu prometi Brincar em Gord Pound Porque Diferente de você Mana Eu tenho um montão De amigos Ah Bom para você Joshua Enfim Eu estou saindo Tchau Se você Estiver fazendo Alguma maluquice Eu vou contar Para a mamãe É Eu não sei do que você está falando Enfim Até mais Ah Crianças Não é Bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio No próximo episódio Nós vamos descobrir Se os nossos postres Deram resultado Lá na agência De detetives Então Muito obrigado Por assistirem a mais um episódio De Yo-Kai Watch 3 E eu vejo vocês no próximo Até mais E eu vejo vocês no próximo episódio E eu vejo vocês no próximo episódio E eu vejo vocês no próximo episódio E eu vejo vocês no próximo episódio